Quebrou o pau, quebrou o pau. Torchiu do lado e do lado e do lado. Caraca, doendo o copo. Quebrou o pau, chegou segurando. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tem que ir chorando do meu lado. Ação, caduja do lado e do lado. Torcida do Vasco, olha o tamanho dele comparado. Nossa, que gol! Tem que ir embora, moleque. Tem que ir embora de bater ali. Tem que ir embora de bater ali, que é futebol. Olha só, mocinho dos girafas aqui. Um hamburgão triplo, egg burger. Um suco de maracujá. Uma batatinha aqui. Vamos aqui, vamos. 38 reais só aqui. Agradecer a Deus pela comunidade. Eu já estive aqui no aeroporto de Congô e São Paulo, mas não era pra estar assim. Eu saí do sul ontem de noite, de ônibus. Estava indo de ônibus pro Rio de Janeiro. Aí atrasou. Peguei 6 horas de atraso na estrada. Por isso que eu vim com o aeroporto. Um amigo meu ofereceu milhas pra eu conseguir chegar no jogo a tempo. Se não, nem. Rapaziada, e hoje tem dia que é noite até o voo está atrasado. Quase uma hora de atraso. Engarrafamento de avião hoje também. Eita! Enfim do voo aqui um negocinho de queijo aqui. Um chocolatinho, eu acho. Não sei o que é isso aqui. E uma tortuguita bolacha e mais uma coquinha. Que meio Ninton Santos e o Maracanã aqui do avião de cima. Que visual! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! No aeroporto Santos Dumont, se liga a fila que está aqui pra pegar os ingressos. Tem que pegar o ingresso aqui, ó. É físico, né? Lá na loja do Flamengo. Só aqui no jogo, na seleção, com o Vascaíno que está entrando na loja do Flamengo. Só aí, do Flamengo e do Fluminense lado a lado as duas aqui, ó. Só que só está tendo retirada na do Flamengo, né? Até o Otafoguense. Tem todos os rivais aqui entrando na loja do Flamengo pra retirar o ingresso do Brasil. Finalmente pegamos, galera. Finalmente o ingresso. Bonito pra caramba! Demorou uma meia aninha, mas pegamos, né? Bonito pra caramba essa ingressão. Estamos chegando junto com o mestre do jogo, galera. Olha lá o homem, já está aqui, sem escolta nenhuma. Pegamos no Maraca, rapaziada. Olha o clima como é que está. Aqui já tem um torcedor do Grêmio, aí, ó. Esse pá aqui é o sócio do Neymar e aqui é o sócio do Di Maria, se liga. Olha os caras, mano. Como eu, sou brasileiro e trouxe pra gente... Di Maria e Neymar. Olha os homens. Dá um salve, dá um salve aí. Placar do jogo hoje. Placar do jogo, 1 a 0, gol do Di Maria. E olha o homem aí, ó. 2 a 0, expectativa total do Brasil. Tá mancando, hein? Tá mancando ou não? Só um pouquinho, mas tá redovendo. Jesus neles. Dá, mas eu vou botar a cabeça no fundo. É, o rei da América, o rei da América tem que estar cego, né? Se o Brasil ser campeão na Copa do Mundo ou o Fluminense ser campeão mundial, não vou nem perguntar qual que vocês podem. Porra, aí a nossa nação, a nossa pátria... Nação não que elas são os caras, a nossa pátria é o Fluminense. Isso não tem jeito. É aniversário do homem, ó. É. Quantos anos, quantos anos? Treze. Torcedor, camisa do Criciúma, que eu tava lá também, ó. Pouco tempo atrás. Pra manter a coleção, copio do jogo aqui. Brasil e Argentina, ó. Terça-feira, 21 do 11. Só que esse aqui tá mais inflacionado. Normalmente é 15, no máximo 20, tá 25 esse aqui, ó. Aí, meus queridos, você quer adicionar um pouquinho de emoção aí pra você assistir os jogos de futebol? Então, com a Forra Bet você consegue. Pra novos clientes, você tem aí 600% de bônus no link aqui que tá no comentário fixado. É uma casa aí que é super confiável e que te dá a melhor experiência possível aí pra ver como funciona o site aqui, ó. Muito simples aqui, ó. Tem vários campeonatos pra você fazer a tua fézinha. Por exemplo, aqui é o Brasileirão, ó. Você entra aqui, clica no Brasileirão e vai estar aqui, por exemplo, o jogo Flamengo e Bragantino que vai ser quinta-feira. Se você quiser fazer a tua fézinha aí, ó. Flamengo, por exemplo, a vitória tá 1.88. Então, você faz, por exemplo, aqui, ó. Bota 500 reais e retorna 940. Então, aí, se você acha que o Flamengo vai ganhar, por exemplo, né. Aí, você retorna aí. É muito simples, tranquilo. Escolha a Forra Bet. Registre-te. Hoje mesmo você ganha um bônus aí de 600% aí para novos clientes. No link do comentário fixado. E com a Forra Bet, você tem possibilidade aí de ganhos em todos os esportes de maneira segura e confiável. Começou as provocações. As coincidências estão um do lado uma da outra, né. Olha isso. Não sei, né, no básico. Não sei se vai dar boa isso aí. Os caras do lado. Fernando Diniz vaiado aqui, hein. Fernando Diniz com mais vaias que aplausos aqui. Torceiro Fluminense tava gritando, é campeão lá em cima, hein. Pessoal aqui xingando o Fluminense. Cada dos times em campo ficou um clássico maior do mundo. Brasil, Argentina, Argentina e Brasil. Liga, fechou o tempo aqui já, fechou o tempo. O brasileiro e a Argentina aqui já fechou o tempo aqui. Olha, já fechou o tempo. Rapaziada, complicou aqui. Fechou o tempo aqui. Fechou o tempo aqui. Fechou o tempo. Quebrou o palco. Quebrou o palco. Quebrou o palco. Quebrou o palco. A gente já tirou o lado de cada outra. Caraca, manda um copo por aqui. Quebrou o palco. Quebrou o palco. Calma, calma, calma galera. Calma, calma. Vamos quebrando aqui. Calma, calma. Não precisa, não precisa. Começou galera, quebrou o pau, chegou a segurança, quebrou o pau Meu deus, o monstro senhor galera, do lado, quebrou o pau Quebrou o pau galera, que tá lá na cara, que é da Rússia, que tá lá na cara De um lado, vai proceder a outra e começou Polícia dividindo aqui, chegou a polícia, o pau quebrou legal Olha aí, olha, quebrou legal, padeira pra tudo cartelado, padeira voando aqui, olha Brasileira no estágio, o pau quebrou mesmo, que triste, que triste isso Triste, mas tava na cara, triste galera, do lado, desabriga, o pau quebrou Tava na cara, cadê aí gente, olha, tava na cara, tava na cara Tava na cara, cacete isso aqui, triste pra caramba Não tem, torcida não tem civilização pra ficar do lado da outra, porra Fogo, porra, caralho Porra, lamentável, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Torcida não pode ficar do lado da outra, porra, lamentável, lamentável Pessoal, argentinos assustados aqui, brasileiros também, todo mundo assustado aqui, o pau quebrando, lamentável Futebol, lamentável, argentino bravo pra caramba, temo de perrar lá, triste, triste, triste Não adianta falar que isso aqui é futebol raiz, brigar não é raiz Brigar não é futebol raiz Futebol com briga não é raiz Futebol com briga não é raiz Galera, antes do jogo começar já deu isso aí Tava na cara Gritando com briga, agente, assustado pra caramba Que lamentável Situação lamentável no Maracanã Isso não é futebol não Isso aqui não é futebol não Olha lá Os jogadores da Argentina pedirem Olha lá RACISTA! 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 A gente está aqui inteiro olhando, cenas lamentáveis que vão rodar o mundo. Cenas lamentáveis que vão rodar o mundo aqui de quebra-pau do meu lado. Eu estava onde a situação começou, foi um bater a boca com o outro aqui embaixo. Um começou a entrever inteiro de todo mundo. Estava escrito isso aqui galera, infelizmente as duas tortinhas não conseguem calmar do lado da outra. Estava escrito isso e deu um quebra-pau aqui. Agora já era, vamos lá. Segurança levou uma cadeira na cara ali. Segurança levou uma cadeira na cara. Coisa feia demais aqui. Tristeza total Juki, tristeza total. A todos os seguranças do Maracanã que vindo aqui. E de novo entreveram né. A gente só foi para cima forte ali ó, fortemente. Triste. Que tristeza, a Argentina chorando sobre o meu lado galera. Que tristeza. Que coisa mais triste. Que coisa mais triste uma sociedade que não consegue conviver uma do lado a outra. Perante Deus somos todos irmãos. Todos irmãos. Que tristeza. Que tristeza. Ali no campo uma pessoa saindo de mata ali, que tristeza isso. O jogador se retirando de campo novamente no Brasil e Argentina que não sei se vai. Comentei nesse jogo e falei que as torcidas estão juntas. Isso aqui tá com um cheiro de que vai dar ruim. Tava com um cheiro de que ia dar ruim viu. Que tristeza chegou ali e agora tá separando os argentinos ó. Tá mandando os argentinos lá pra cima. Só que não tem espaço nenhum pra visitante. Tá todo mundo junto aqui. E nem o vencedor pra dizer. Eu tô literalmente no meio das duas torcidas. Brasil pra cá, Argentina pra cá. Já tem aqui uma divisão mas não tem condição ainda. Não tem, tá todo mundo junto ou não comprou aqui no sul. No sul do Vasco cantando a música do Vasco, cara. No sul do Vasco em peso, né? No sul do Vasco em peso, cara. Depois de tudo o que aconteceu começa a ver a Argentina e a Argentina do Brasil. Olha o homem em campo ali, olha. Ali olha o Messi, ó. Olha o homem. O homem é bravo, baixinho. Olha o tamanho dele comparado ali. O Messi na bola é muito bravo ali. Olha o homem, olha o homem. De pertinho. Que da hora, viu o homem. Se liga. A Argentina sobe o som aqui. O Brasil responde agora. Graças a Deus todo o rapaz. Graças a Deus todo o rapaz. A polícia e os seguranças daqui. Não dá nem vontade de ver o jogo mais. Sendo bem sério. As celas muito tristes que eu vi aqui, cara. Tristes. Oh, oh! 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 Olha o Steve Argentinão! Tira para a mão aqui em cima. Mas é o carro que ele veio. Um carro que nós acompanhou aqui, HRV. Mais uma barra é importante... Vai te amo você também. A Argentina ou a Argentina ou a Argentina ou a... Não faz a barra da saireta, cara. Bal kupito. Vamos, cara! Vamos. Vamos,ступam. Vamos lá, calhar. Vamos lá. Vamos, calhar. Aquelo... Aqui na hora. E as ruas, 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 olha ali, que honra que as lentes do canal foi um mestre de fulano, que da hora. Futebol tem que ser na paz, ok? Que isso, é. Ele falou, e aí, acabou, eu falei, vem cá te dar um abraço. Futebol tem que ser assim, brasileiro, argentino, todos são irmãos. E falso a dentro de campo, fora de campo a gente é irmão perante Deus, independente se é brasileiro, argentino, uruguai, espanhol, o que for. Somos irmãos perante Deus. Desculpa! Paz esse colaço. Provocações, provocações... Chira é aceitando a procura da aceração. Olha o susto, arrasta aí, olha o susto. Pega um raço. Pega um raço. Pega um raço de cima, Daniel. Contato do Arrasco, todo do computador do Arrasco, aqui, olha. Olha o aço do arrasta aí, velho! Caralho, Loureiro! Vamos ver se ele tá aparecendo, vai! Sem tocar porra nenhuma! Eu como cara da banda, não dá! Eu vou dar assim o tempo que pra Brasil zero, a Argentina também zero! Olha o Dibu, o Dibu fazendo o alojamento no meio do jogo, né? Nossa, passou por todo mundo! Perante Deus somos irmãos! Paz, paz em do esporte! O Brasil! Olha lá! Pegou o Dibu! Caralho de defesa! Meu querido, se você pudesse se inscrever no canal, esse botãozinho vermelho é de graça! Dá uma moral, tenta chegar aqui dentro dos inscritos! E, irmãos argentinos, suscríbete! Suscríbete aqui abaixo! Se puder, um honor muito grande, uma enxada muito grande de Argentina, suscríbete aqui abaixo! Olha a torcida do Vasco lá em cima, isso aí, galera! Vasco ali, um grito enorme! Se puder, um grito enorme! Que gorlaço, galera! Esse aqui... Nossa Senhora! A gente vai no campo, a gente vai fazer um golaço de cabeça, com a oração dos jogadores, ali ficou o laço da Argentina, se não é loucura. E olha o grito ali em cima, ei Dinis vai tomar caju, é o que canta ali, ei Dinis vai tomar caju, protesta que esta torcida aqui contra o Dinis. A gente ainda sobe um som forte aqui. E a bateria do Brasil também sobe aqui, o pessoal batendo mais forte, o pessoal da Argentina canta aqui, o pessoal da Argentina canta, faz barulho, graças a irmã dos brazutas ali, 10,07 e 21, tem miras bobo ali, a facinha do Messi, a Los Pucos de Brasil, tanta torcida aqui, Olha a renda do jogo, 19,297, olha que o Brasil decime que é 60, o Brasil decime que é 60, o Brasil decime que é 60 aqui no Maracanã, O seu caso é o irmão argentino? O que passa Brasil, o que passa? O Brasil está mal, o Maracanã é só um defeito, Agora, sempre tem amistad, são meus irmãos? Sim, sim, são irmãos, briga não, é só fúrgula, é só fúrgula, não é como brigar, não é como brigar, não é como brigar, briga não, Olha essa câmera aqui, vale mais que não sei o que, o valor de um carro, o valor de um Porsche, olha o tamanho disso ali, O torcida é rouvando o Messi ali, olha o Messi, 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 o Messi O homem está deixando o campo, Messi deixando o campo, ovacionado, olha o homem, olha o homem O torcido aqui, Messi, Messi, o homem deixa o campo, ovacionado, olha lá Olha lá o homem, olha Caraca, que honra ver jogar essa ultima vez com o Messi no Brasil, olha o Messi Tá expulso ali, jogador do Brasil, tá expulso, um a menos do Brasil, hein? Aí a torcida argentina se anima de novo. A torcida argentina se anima de novo. O time sem vergonha é o que grita a torcida, time sem vergonha. A torcida do Brasil não para, né? A torcida é a torcida. Brasileiro tirando foto da Argentina, agora o mundo tá de novo. A torcida argentina que tá olhando, tá vendo? Tô tomando olhando barato não, né? Olhe! 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 O argentino aqui, um a zero ganhando o Maracanã o jogo. Vamos embora. Os argentinos jogaram a memória aqui, ó. Vem com a torcida aqui, ó. Os jogadores vêm pra torcida, tá? Aqui, o Divis topics tô reclamando. Festa argentina no Maracanã, a Argentina vence o Brasil festa da torcida argentina, La contrary. Festa de La en разные aqui em Maracanã, A torcida brasileira quer os jogadores aqui, os jogadores festejando, comemorando, com a festa aqui no Maraquilã Os jogadores ali no Granada, os jogadores do Brasil desolados Os jogadores do Brasil fez uma partidela aqui na cultura da Argentina Os jogadores argentinos sem camisa, festejando A Argentina comemorando dentro do Maraquilã Os jogadores argentinos sem camisa, festejando, comemorando, 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 comemorando Os jogadores argentinos sem camisa, festejando, comemorando, comemorando, comemorando Olha que bacana, emociona a torcedora argentina Esse é futebol Olha que imagem bacana, esse é futebol Independente de variedades, isso aqui é futebol Isso é futebol Que imagem, que imagem aqui, que imagem da hora Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio para o Brasil custa amor Diz a Argentina aqui Olha que emocionado Isso é futebol Isso é futebol O que causa das pessoas é paz Não é briga não Olha o Di Maria ali Olha o vacacionado Fidel Fidel, meu querido Di Maria Fidel, Fidel, Fidel Fidel, Fidel Bom galera, tu e tu irmãs Somos irmãs, felicitaciones por a vitória E tem que ser futebol na paz Sem brigas, né? Um moco, um moco La verdade é que está mal, pero bueno Os clásicos são clásicos e lamentablemente Há rivalidades que não deveriam estar Solamente parte do campo, sim No, nada mais Somos irmãs Irmãs, sudamericanos e mais Felicitaciones irmãs por a vitória Por a hinchada Obrigado